O homem foi atropelado na noite de ontem ao tentar atravessar a BR-101 E o detalhe é que o local é próximo a uma passarela Vamos ver agora aqui na tela da audiência, vem comigo aqui, solta, Manu Acidente registrado na noite desta quarta-feira na BR-101 Na altura da entrada da UFRN Segundo informações, um pedestre ia atravessando a BR Um motociclista atingiu ele O pedestre veio a óbito na mesma hora E o motociclista ficou gravemente ferido Sendo inclusive levado pela ambulância do SAMU O interessante é que ele tentou passar exatamente atravessando essa BR Justamente onde uma passarela além da frente fica a pouco mais de 300 metros A motocicleta do rapaz também que se envolveu no acidente Está logo ali na frente Ao lado da viatura da PRF E o corpo está justamente aqui ainda deitado na BR Esperando justamente a chegada do ITEP para a remoção do corpo Nesse momento o trânsito na região está um pouco parado São exatamente 10h30 da noite desta quarta-feira O trânsito vai ficando lento Aqui no chão ainda marcas do acidente O acidente foi no sentido centro-zona sul Nas proximidades dos shoppings O homem atropelado morreu na hora Alguns condutores vão passando lentamente pelo local Olhando o que de fato aconteceu Um acidente aí que vitimou um pedestre ainda sem identificação A gente consegue perceber de longe Que ele está com algumas fraturas Em membros inferiores e superiores Os policiais da PRF isolaram o local do atropelamento Onde aconteceu esse atropelamento Vocês viram o que aconteceu? O que foi que disseram para vocês aqui do acidente? Pelas informações que eu ouvi falar Foi que o rapaz foi atravessar Veio a moto naquela direção E bateu Não deu nem tempo de frear Foi, bateu no cara E a moto saiu arrastando e o motoqueiro junto O motoqueiro ficou ferido? Você olhou se ele estava... Bastante machucado a frente do rosto dele Agora interessante, né? Logo ali na frente de uma passarela Poderia ter evitado esse estudo? É, poderia, com certeza No momento somente equipes da PRF E o motociclista também envolvido nesse atropelamento Ele que atropelou o cidadão que tentava atravessar a pista da BR Ele foi socorrido pelos médicos do serviço de atendimento móvel de urgência E aí E aí Obrigado.